Eu sou a doutora Eluísa, que participou da manifestação pro Andrô de Deus. Doutora, como é que foi a avaliação? Eu acho que também, eu acho que tem muita coisa que tem que ter feito com o Estado. Nessa minha caminhada, muitas pessoas questionaram, mas eu tenho que ter uma data de Estado de Deus. O que aconteceu? Deu que houve uma distruição, uma deslocalização concreta da estrutura de Estado de Deus. Nós sabemos que desde o ano de Deus, o hospital, o Senhor de Deus, já existiu perto do ano de Deus. O que me dá pra dar se calar? O que aconteceu que é real para Deus? Nós sabemos que atualmente são caos. Tal, tal, que as minhas cirurgias foram canceladas pela segurança dos patrões, porque, de fato, todas as cirurgias foram canceladas exatamente por causa de tudo. Então, pra chegar nesse caos, deveria ter sido questionado a mais tempo, e é o que deveria ter havido uma intervenção, assim, de autoridades, votos e poderão salvar os seus caras de Deus. Obrigado.